A televisão me deixa burro, muito burro demais Ai meu Deus, nunca mais sorrido Nunca mais, não prometo, caramba Amor? Amor Faz uma cabeça de galo pra mim, amor, por favor Uma cabeça de galo E a arrumação é essa já? Que te aperceiço já, meu velho, tá doido? Ai, por favor, por favor, faz lá, faz lá uma cabeça de galo Uma cabeça de galo é toda só de carnaval Vai lá, vai tá, tudo vestido de mulherzinha lá Vai, porque tu não pega muitos pareceres aqui, tá lá, tudo de futece, tudinho Pede lá pra ele fazer essa arrumação Faz, amor, deixa de ser que ela seca, malvada Vai lá e faz, caralho, essa porra Olha, eu vou ali na feira, eu não tô boa Se eu encontrar, eu faço, viu? Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Já tá na mesa que tu pediu, seu traste Ai, até aqui, filho Rapaz, que porra é essa? Rapaz, tu é retardado, é? Mas tu não pediste isso, seu mano Tu não disseste que tu queria essa cabeça de galo Pois tá aqui, eu fiz a cabeça de galo Tá aqui, seu peste Isso é que dá, casato, mulher, cabocinha A cabeça de galo é um prato típico da culinária nordestina Embora não haja uma história registrada dessa iguaria Acredita-se que tem origem na culinária negra Trazida pelos escravos durante o período colonial A receita é um pirão ralo de ovo e farinha de mandioca Considerado pelo povo um restaurador de energias Principalmente após uma noite regada de bebida Sou profissional papudinho De carteira na mão